Ouviram só? Já está quase tudo pronto! Mas antes eu vim dar as boas-vindas ao Unimed Hall! Fiquem à vontade, afinal aqui é a nossa casa de espetáculos e eventos! Vou passar algumas orientações para garantir a diversão, ok? Conforme o Decreto 49.969, barra 2008, informamos as localizações e condições operacionais dos equipamentos de segurança em nossa casa. As saídas de emergência são fáceis de serem localizadas. Elas possuem letreiros luminosos e barras antipânico, que para sair é só pressionar para baixo. Olhem todos rapidinho para o palco. Do lado esquerdo dele temos duas saídas de emergência e do lado direito temos outra. Na parte de trás temos mais quatro portas, além da saída para deficientes físicos. No piso superior temos outras quatro portas pressurizadas localizadas nas escadas. Voltando para o nosso palco, ele é protegido com cortina corta-fogo. Caso ocorra qualquer emergência, temos detectores de fumaça, hidrantes e extintores duplos em todos os andares e corredores, conforme norma de segurança internacional. Se faltar energia, calma! Luzes de emergência acenderão automaticamente. A Brigada de Incêndio, Enfermaria e Ambulância estão presentes e prontos para garantir uma melhor segurança. Ah, tem mais umas coisas. Não é permitido gravar ou fotografar com flash. Deixem os celulares em modo silencioso, ok? A música de hoje é outra. E cigarro aqui dentro? Nem pensar. Oba, o show vai começar! Mas antes, só mais um recadinho. Hashtag Vem Pro Unimed Hall Divirtam-se! A música une as pessoas!